Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir, o Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Amém! Gente, pra quem me segue sabe que eu tô muito feliz Hoje estamos aqui no Shake da Ponte Quem não sabe, eu venho aqui todos os dias É um privilégio estar aqui gravando Quero agradecer ao Luiz e à Tati por ceder o espaço E hoje eu tô muito feliz também Porque eu tô aqui com a psicóloga Ana Caroline Ela faz parte do Projeto Compaixão E hoje a gente vai poder ter o privilégio de ouvi-la, né? Talvez não muito, porque ela não é... Ai, gente! Mas então, hoje a gente vai falar sobre a autoestima E muitas vezes a gente ouve, né? A autoestima já vem, ah, autoestima feminina Mas o masculino também sente isso? Os homens também sentem essa falta de autoestima? Sim, porque a autoestima faz parte da construção do indivíduo Então o modo como tu é amado O modo como tu foi encorajado O modo como te criaram Vai fazer parte da autoestima Então isso vai fazer com que ela tenha Uma autoestima muito maior ou muito menor Então depende muito da criação também A gente tá numa era tecnológica Enfim, que a gente sempre conversa E tem períodos assim que a gente vê Que a depressão, a ansiedade Ela tá linkada à autoestima também? Sim, porque afeta, né? Uma pessoa com uma depressão A serotonina, a ostocina, a dopamina dela Ficam mais baixas no cérebro Consequentemente a autoestima também Ela vai ficar baixa Tem de baixar E quando a gente vê que tá baixa A gente vê que as pessoas andam mais cabis baixas Enfim E a gente vê que tem tipo Não sei se você lida com esse tipo de gente Provavelmente sim Tu tá atendendo ali no dia a dia E às vezes assim Eu tô muito bem Não, tô mal Eu tô bem Tô mal Igual aquele negócio do Madagascar, né? Sabe? O que que você me diz sobre isso? O que que acontece com essas pessoas? É um gatilho que vai na mente da pessoa? Ou o que que acontece? No sentido de ter ansiedade e depressão, assim? Dependendo do dia? Isso, tipo Por que que no dia eu tô super bem E no outro dia, tipo Tô mal Ou esse vitimismo Essa auto-comiseração acontece? É linkada essa auto-imagem da pessoa? Essa insegurança da pessoa que ela sente? É Porque assim, ó É aquilo que a gente tinha falado, né? A depressão e a ansiedade Elas afetam o humor Seja um transtorno Até de síndrome do pânico, sabe? Então o transtorno de síndrome do pânico Ele é justamente isso Às vezes a pessoa tá bem Daqui a pouco ela tá mal Quando ela se sente mal, por exemplo Dando o exemplo de transtorno, né? Quando ela tá mal Ela não vai se sentir bem consigo Depois de uma crise Ela vai se sentir incapaz Ela vai se sentir desprotegida Ela não vai se sentir É auto-suficiente, sabe? Então isso afeta assim A auto-stima da pessoa também É muito forte, né? Às vezes a gente Por exemplo Eu vou dar um exemplo meu Muitas vezes eu me olhava no espelho E cara, eu não me reconhecia Não sei te explicar o porquê isso acontecia Mas eu me olhava E eu vejo que muitas pessoas Têm essa dificuldade de se encarar Por que que isso acontece? Ou o que que causa? Né? O que que... Explica aí É, então O modo como tu encara a vida Por exemplo Eu vou falar sobre Os cinco passos de auto-stima Acho que vai ajudar mais ou menos A entender O primeiro passo de uma auto-stima Para você ter uma auto-stima boa Seria Identificar que tu é o único responsável Pela tua própria felicidade Entendeu? A partir do momento que tu identifica isso Tu não vai mais Encarar a responsabilidade De Ah, é o meu pai e a minha mãe Tu vai tirar o peso de responsabilidade Das outras pessoas E tu vai colocar a ti mesmo Porque o modo como tu foi criado Não foi uma opção tua Sim Então agora que tu já tá criado Então agora é uma opção tua Reagir a esse modo como tu vive Por isso que daí Tem tanta gente ainda Com essa auto-comiseração, né? Tipo, tu confronta a pessoa Naquilo que ela tá passando Ela sempre acha terceiros Quartos, quintos Mas nunca ela aceita isso Como se fosse ela mesma, né? Toma essa decisão Exatamente E aí o segundo passo Seria assim, ó Quais são os hábitos Quais são os meus comportamentos Que eu consigo identificar Que fazem com que eu me sinta Irritada comigo mesma Que eu me sinta triste Comigo mesma Que eu não gosto em mim Então esse seria o segundo passo O terceiro passo É o conhecimento Isso, exatamente Então é legal fazer até uma lista, sabe? Isso ajuda muito Porque a pessoa vai começar A se ligar nas situações Vai começar a entender Quais são os meios Que ela vive Que tem esses gatilhos De comportamento Que ela não gosta Ou hábitos Que ela não gosta O terceiro passo Seria exatamente isso, sabe? O que me deixa feliz O que me deixa feliz Comigo mesma O quarto seria assim, ó O que eu posso fazer Para eliminar de vez Essas ações Que estão me prejudicando Entendeu? Então eu identifico Que eu sou responsável Eu identifico Quais são as ações Que me deixam mal Que são péssimos hábitos Eu depois identifico O que me faz feliz Para identificar Onde eu consigo eliminar isso O quinto seria O que eu estou colocando Como meta na minha vida E eu não estou fazendo Porque eu estou procrastinando isso Então eu coloco Pequenas metas diárias Que são alcançáveis Não sonhos impossíveis Entendeu? Por exemplo Ah, eu quero ser rico Tá, beleza Então é um sonho muito grande Então vamos por metas Vamos fazer um pouquinho por dia Então seria interessante Fazer a curto prazo Planos a curto prazo Isso, exatamente Metas diárias, sabe Eu tenho Eu faço um exemplo meu Eu tenho um quadrinho Atrás da porta do meu quarto Que eu coloco Eu organizo O que eu tenho que fazer No meu dia Eu não coloco horários Eu coloco metas pro dia Sabe? Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso E aí eu consigo realizar aos pouquinhos Eu vou, tipo, caminhando aos pouquinhos E tendo essas conquistas E você já vai dando E isso vai Porque daí tu vai Eles mandam ao estima Ficar Ah, eu consegui isso hoje Eu consegui isso hoje Entendeu? Esse sentimento Tipo assim Nunca faço nada, né Aí de repente Coloco milhões de coisas pra fazer E de repente me frustro Porque eu não consegui Isso Então tipo E aos poucos realmente, né Esse sentimento de incapacidade Ele sai Porque a autoestima É exatamente isso É o sentimento de Eu sou incapaz Entendeu? E aí o sexto passo seria É isso, sabe Como é que eu posso Executar isso O que que tá me impedindo De executar todas essas metas Sabe? E aí tu consegue Os obstáculos que me impedem Exatamente Acontecer Muito bacana E concluindo com tudo isso, né A gente pensa assim É... Fala uma qualidade sua Parece que a pessoa se trava Bah, só vem defeito Defeito, defeito, defeito Por que que esses defeitos Vêm tão à tona Antes da qualidade Por que que a qualidade Ela fica tão Ofuscada pelos defeitos Exatamente Quando tu não tem um compromisso Contigo mesma Vou te dar um exemplo Quando a gente tem um compromisso Com uma pessoa E a pessoa Ela desmarca Ou ela não comparece Tu vai confiar nessa pessoa de novo? Não Quando tu não tem um compromisso Contigo mesma Quando tu promete uma coisa Pra ti mesma E tu não cumpre Tu vai ter um compromisso Como é que tu vai se ver? Tu vai conseguir ir confiante mesmo? Mas isso fica no inconsciente Ou a pessoa é consciente Sabendo que ela não confia nela Porque Eu Conversando com as pessoas Eu acho que elas não Não Acho que não tem essa consciência De Não, eu não sou uma pessoa confiável Porque eu me prometi pra mim mesmo E eu não tô cumprindo nada Fica no inconsciente Não chega a ficar no inconsciente No caso seria meio que pré-consciente Se fosse pra essa Se fosse pra essa ideia Porque assim Como que vai ficar no meu consciente? Eu não me sinto capaz Então isso já me mostra Que eu não tenho comprometimento Sim Mas ao mesmo tempo Não me torna tão incapaz Porque eu consigo fazer pequenas coisas No meu dia a dia Não tenho metas Então isso meio que se engana, sabe? Aí a pessoa fica mantendo sempre aquela Como é que eu posso dizer? Aquele comportamento automático dela E vai se auto-sabotando de certa maneira, né? Também No dia a dia Tipo, ah, eu não consigo Eu não posso Aquelas palavras E o que eu queria falar sobre isso também As palavras têm poder, né? Tem Porque daí o modo como a pessoa se expressa Geralmente revela exatamente isso, sabe? Como que ela se sente sobre ela mesma Até a Bíblia fala, né? Que a boca fala daquilo que o coração está cheio Isso é muito forte Porque às vezes a gente vai se enchendo de Ah, eu não sou capaz Eu não consigo É difícil Ah, isso, aquilo Só reclamações Coisas no dia a dia De repente, na hora das ações O coração fala daquilo, né? As atitudes, as emoções Elas reagem dessa maneira, né? Negativa É, às vezes a gente também atribui A ver só o problema nos outros Para não enxergar os nossos, sabe? Vou lá tirar seu cisco Mas eu estou com uma trave, né? Gente, é muito forte Mas hoje eu gostaria de falar também A gente falou um pouquinho Dessa questão psicológica A gente com a Ana, né? Ela é psicóloga Ela tem propriedade para falar nisso Mas eu queria falar A luz da Bíblia Porque em... Abre lá para nós Em Gênesis, Ana Em Gênesis, ele fala Que Deus criou o homem A sua imagem E a sua semelhança Vamos lá E ele disse, então Gênesis 1 Versículo 26 Aí ele disse Agora vamos fazer os seres humanos Que serão como nós Que se parecerão conosco Eles terão poder sobre os peixes Sobre as aves Sobre os animais domésticos E selvagens E os animais que se arraspam do chão Enfim Então Deus criou os seres humanos Para serem parecidos com Deus Olha aqui Gente, a gente tem essa questão conosco A gente tem que entender Que quando eu olho para o espelho Eu estou olhando para o próprio Deus O nosso corpo Ele é o templo do Espírito Santo A gente aprende isso Também é cristão A psicóloga é cristã Então sabe disso Então quando eu me olho no espelho E estou falando Meu Deus Nossa, que feia Nossa, que isso Nossa, que aquilo Eu estou falando do próprio Deus Então quando eu entendo isso Quando eu consigo compreender Isso a gente Algo muda no nosso interior A gente se encontra conosco mesmo A gente falou sobre a reconciliação Do homem com o Senhor Falamos da reconciliação minha com o próximo Eu tenho que estar bem com o meu próximo Mas aí entra a questão da identidade Da autoimagem Eu preciso estar bem comigo mesma Eu tenho que me conhecer Eu tenho que saber quem eu sou em Deus Quem eu como ser uma instituição Eu sou em Deus Para que eu consiga desenvolver a minha vida Para que eu consiga Encher o meu coração de palavras positivas Não que Ai, tudo vai ser perfeito Minha vida vai ser um mar de rosas Não é isso Não é que tudo vai dar certo Tudo mais se eu não fizer a minha parte Igual você falou Eu tenho que ter uma aceitação A identificação do que está acontecendo Para que eu possa mudar E aí entra a transformação Mas aí é uma escolha nossa Quer dar uma consideração? Não, eu acho que é Meio que está tudo ligado Acho que no meio Tanto no meio religioso De certa forma Todo mundo tem que saber O que é O que não é Para poder desenvolver Qualquer lado da vida Sabe? Quais são os meus defeitos Quais são as minhas qualidades O que eu tenho que melhorar E o que eu não tenho Mas também é Não enxergar só os defeitos Sabe? Por exemplo Na clínica eu peço Sempre para a pessoa Ela me dizer sim Qualidade dela Ali eu já consigo ver Se ela tem uma depressão Se ela tem uma autoestima mais baixa Eu consigo ir linkando Entendeu? Eu sempre falo E a pessoa Geralmente ela nunca consegue falar Ela sempre fica travada Porque eu acho que dá um choque Tipo Ela fala Não sei Não sei que qualidade eu tenho Ela fica Não sei Aí ela vai Mas é físico ou é interno? Entendeu? Igual quando eu pergunto Quem é você? Aí você já começa Eu sou psicóloga Eu sou mãe Eu sou filha de fulano Não Quem é você? Quem é Ana? O que você gosta? É isso A gente vive muito dos rótulos E eu acho que isso também Está linkado à autoimagem Tipo Quem eu sou? E foi muito bacana Então conversar com a Ana Quero te agradecer Eu que agradecer A gente sempre finaliza Cantando um pouquinho E expressando tudo isso Que a gente falou Então que você entenda Que você é um espelho É a imagem do Senhor Não sei onde você está agora Mas feche seus olhos Sabe? Olhe para dentro de você Saiba que Deus te ama Saiba que Deus criou A imagem e semelhança dele E não foi por acaso Foi por tanto amor Que ele tinha por você Então enquanto a Alica Maravilhosamente canta Essa música para nós Eu queria que você Fechasse seus olhos E pudesse repetir Nesse esforço Amém? Você é o espelho Que reflete A imagem do Senhor Não chore se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Puro de ao fim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Então melhor do que viver Experiências alheias Tenha suas próprias Pra contar E pra você ter As suas próprias Pra contar Então você tem que decidir E agir Passa Não fique só na teoria Pratique Amém? Não fique só na teoria